A CIDADE NO BRASIL Cinco minutos mais tarde O Joker e a Harley Quinn disfarçaram-se de guardas para entrarem no cofre E depois rebentaram a parede e saíram Mas não levaram nada Não percebo Hum, curioso Estas notas têm um ar engraçado Alguém disse engraçado? Um mil montanhas russas, Batman Como é que aquelas notas falam? Quando dizem que o dinheiro fala Não é bem a isto que se refere Espera, tu fizeste uma piada? Não, foi só uma observação, Robin Todo o dinheiro do banco foi substituído por notas de Joker Temos de encontrar o Joker E devolver o verdadeiro dinheiro antes do banco abrir Ou haverá um caos económico Bem, podes dizê-lo Ok, está na hora de recuperar o dinheiro Ainda bem que nos infiltrámos e acedemos às imagens de videovigilância da cidade para vermos onde está o Joker Os criminosos infiltram-se, Robin Mas nós usamos a vigilância eletrónica em colaboração com as forças policiais Ali está uma luz acesa Devem ser os nossos assaltantes Será que podemos arranjar um esconderijo que não seja assim tão sujo pelo menos uma vez? E com uma sanita que funcione? Se não tivesses gastado tanto a mandar imprimir aquelas notas falsas? É só uma ideia Harley, minha querida Eu preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro Dinheiro engraçado Espera só até um daqueles idiotas levantar dinheiro no multibanco E receber notas com a minha cara risonha Hilariante Além disso, com todo este dinheirinho na nossa posse Vamos ter o maior e melhor esconderijo de sempre Com um fosso, salão de chalbos e até um escorrega com piscina A sério? Um escorrega com piscina? Isso parece um sonho Chega de conversa É a hora da justiça Ah, encontraram-nos Mas não por muito tempo Nunca me conseguiram apanhar Estou a ouvi-lo Está ali à frente Apanhei-o Boa tentativa, Batman Era só uma daquelas notas, Joker Ele conseguiu fugir Assim está mais limpo Bem pensado, Robin Agora vamos lá encontrar o Joker Duas semanas mais tarde Uau, ainda nem acredito que conseguimos escapar, Sr. Joker Nunca me dás o crédito que mereço, minha querida O Batman e o Robin não estão à altura dos meus truques Oh, quem será agora? Eu vou lá Provavelmente deve ser só um vizinho simpático Quem é? Viemos instalar o escorrega O escorrega? Sr. Joker, afinal sempre vou ter um escorrega Hum, era suposto virem só na próxima semana Arley, espera! Ei, vocês não são da empresa dos escorregas? Ei! Batman, como é que nos encontraram? Já passaram semanas! Não foi difícil encontrar o mais recente comprador de um escorrega em Gotham City Só tivemos de observar e aguardar Porque eu não sou propriamente um médico Sou mais paciente Ok, isso foi definitivamente uma piada E foi das boas Não foi uma piada, foi uma constatação Seja como for, a brincadeira acabou Tens razão, Batman Isto não tem graça nenhuma Espera lá, eles têm uma piscina de bolas?